Chão dos teclados, a emoção do forró, volume 3 Eu sou apetitoso e gosto de muita mulher Por isso que eu vivo lá dentro do cabaré Me diz aí morena, o que é que você tem? Parece ter açúcar e chocolate nesse trem Convidei a morena pra curtir em Salvador Lá no Pelourinho cheguei, banca do terror Encontrei com Ivete, Netinho e Carlinhos Brau O clima esquentou, é salvador de carnaval Carnaval na Bahia é potência, meu irmão Ivete é considerada a musa furacão De um lado tá Netinho, o outro Carlinhos Brau Bochando dos teclados, por aí não tem igual Bara, 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 berê, berê, berê Quero curtir a night coladinho com você Bara, 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 timbal Xandu e Ivete, Netinho e Carlinhos Brau Bará, 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 berê, berê Quero curtir a night coladinho com você Bará, 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 timbal Xandu e Ivete, Netinho e Carlinhos Brau Eu sou apetitoso e gosto de muita mulher Por isso que eu vivo lá dentro do cabaré Me diz aí, morena, o que é que você tem? Parece ter açúcar e chocolate nesse trem Convidei a morena pra curtir em Salvador Lá no Pelourinho, cheguei bancando o terror Encontrei com Ivete, Netinho e Carlinhos Brau O clima esquentou, é Salvador de Carnaval Carnaval na Bahia, é potência meu irmão Ivete é considerada a musa furacão De um lado tá Netinho, do outro Carlinhos Brau Igual Xandu dos teclados, por aí não tem igual Bará, 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 berê, berê, berê Quero curtir a night coladinho com você Bará, 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 timbal Xandu e Ivete, Netinho e Carlinhos Brau Bará, 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 berê, berê Quero curtir a night coladinho com você Bará, 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 timbal Xandu e Ivete, Netinho e Carlinhos Brau Bará, 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 berê, berê Quero curtir a night coladinho com você Bará, 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 timbal Xandu e Ivete, Netinho e Carlinhos Brau Xandu e Ivete, Netinho e Carlinhos Brau Bará, volume 3 Entra mulherado, o bailão já vai começar Quem tá dentro tá dançando e quem tá fora quer entrar No salão não falta espaço pra galera agitar Até eu que tô cantando, tô doidinho pra dançar Quando eu descer daqui não vou embora sem dançar Antes do clarão do dia quero encontrar meu par Seja loira ou morena, não importa o que ela é Hoje eu só volto pra casa rodeado de mulher Mulher é coisa boa, eita que trem bom demais O homem tem uma em casa e tá sempre querendo mais Nesse mundo que Deus fez, tá do jeito que eu gosto Carrego a loira no ombro, e a morena levo nas costas Mulher é coisa boa, eita que trem bom demais O homem tem uma em casa e tá sempre querendo mais Nesse mundo que Deus fez, tá do jeito que eu gosto Carrego a loira no ombro, e a morena levo nas costas É hoje que eu só chego amanhã Entra mulherado, o bailão já vai começar Quem tá dentro tá dançando e quem tá fora quer entrar No salão não falta espaço pra galera agitar Até eu que tô cantando, tô doidinho pra dançar Quando eu descer daqui não vou embora sem dançar Antes do clarão do dia quero encontrar meu par Seja loira ou morena, não importa o que ela é Hoje eu só volto pra casa rodeado de mulher Mulher é coisa boa, eita que trem bom demais O homem tem uma em casa e tá sempre querendo mais Nesse mundo que Deus fez, tá do jeito que eu gosto Carrego a loira no ombro, e a morena levo nas costas Mulher é coisa boa, eita que trem bom demais O homem tem uma em casa e tá sempre querendo mais Nesse mundo que Deus fez, tá do jeito que eu gosto Carrego a loira no ombro, e a morena levo nas costas Mulher é coisa boa, eita que trem bom demais O homem tem uma em casa e tá sempre querendo mais Nesse mundo que Deus fez, tá do jeito que eu gosto Carrego a loira no hombro e a morena, levo nas costas Mulher é coisa boa, feita que trem bom demais O homem tem uma em casa e tá sempre querendo mais Nesse mundo que Deus fez, tá do jeito que eu gosto Carrego a loira no hombro e a morena, levo nas costas Chão do Doce Teclados, a emoção do forró, volume 3 Quando eu voltar à Bahia, eu vou rever a minha gente De lá vou trazer coisas boas dentro da cabeça e da minha mente Lá foi aonde eu nasci, lá eu vivi coisas boas Lá eu pescava no rio, eu pegava peixe até na lagoa Me trouxeram pra cidade grande, depois de um tempo eu me acostumei Ao voltar minha terra querida, não encontrei mais o que lá deixei Os homens foram destruindo, parti da mata deixada por Deus Bahia é terra querida, é da minha vida, é terra de Deus Bahia é terra querida, é da minha vida, é terra de Deus Ei Bahia, que saudade que sinto de ti Um dia viro a cabeça, mudo de ideia e vem morar aqui Ei Bahia, que saudade que sinto de ti Um dia viro a cabeça, mudo de ideia e vem morar aqui Quando eu voltar à Bahia, eu vou rever a minha gente De lá vou trazer coisas boas dentro da cabeça e da minha mente Lá foi aonde eu nasci, lá eu vivi coisas boas Lá eu pescava no rio, eu pegava peixe até na lagoa Me trouxeram pra cidade grande, depois de um tempo eu me acostumei Ao voltar minha terra querida, não encontrei mais o que lá deixei Os homens foram destruindo, parti da mata deixada por Deus Bahia é terra querida, é da minha vida, é terra de Deus Bahia é terra querida, é da minha vida, é terra de Deus Ei Bahia, que saudade que sinto de ti Um dia viro a cabeça, mudo de ideia e vem morar aqui Ei Bahia, que saudade que sinto de ti Um dia viro a cabeça, mudo de ideia e vem morar aqui Ei Bahia, que saudade que sinto de ti Um dia viro a cabeça, mudo de ideia e vem morar aqui Ei Bahia, que saudade que sinto de ti Um dia viro a cabeça, mudo de ideia e vem morar aqui Chango dos teclados, a emoção do forró, volume 3 Cabaré é coisa boa, é negócio que dá dinheiro Parece mina de ouro, tá assustando os garimpeiros Se essa onda pegar, vou montar um cabaré Pra ganhar muito dinheiro e andar cheio de mulher Mulher puta é coisa boa, cabaré é o meu forte Só ando de carro preto, é turbinado, o rompo é forte Dá coro de carro novo, tem motor de arrombar Se eu boto a placa de venda, todo mundo quer comprar O motor é turbinado, eu quem mandei fabricar Foi feito lá no Japão, já tá dando o que falar Nele só entra mulher, tem que ser gostosa e bonita Desço o banco da frente, deito ela e passo a pé Cabaré é coisa boa, é negócio que dá dinheiro Parece mina de ouro, tá assustando os garimpeiros Se essa onda pegar, vou montar um cabaré Pra ganhar muito dinheiro e andar cheio de mulher Mulher puta é coisa boa, cabaré é o meu forte Só ando de carro preto, é turbinado, o rompo é forte Dá coro de carro novo, tem motor de arrombar Se eu boto a placa de venda, todo mundo quer comprar O motor é turbinado, eu quem mandei fabricar Foi feito lá no Japão, já tá dando o que falar Nele só entra mulher, tem que ser gostosa e bonita Desço o banco da frente, deito ela e passo a pé Cabaré é coisa boa, é negócio que dá dinheiro Parece mina de ouro, tá assustando os garimpeiros Se essa onda pegar, vou montar um cabaré Pra ganhar muito dinheiro e andar cheio de mulher Mulher puta é coisa boa, cabaré é o meu forte Só ando de carro preto, é turbinado, o rompo é forte Dá coro de carro novo, tem motor de arrombar Se eu boto a placa de venda, todo mundo quer comprar O motor é turbinado, eu quem mandei fabricar Foi feito lá no Japão, já tá dando o que falar Nele só entra mulher, tem que ser gostosa e bonita Desço o banco da frente, deito ela e passo a pé Chão dos teclados, a emoção do forró, volume 3 Quando eu chego no forró, já não sei o que fazer A mulher anda me agarra e me chama pra meter Metei a cara do mundo, saí pra outro lugar Vou sair com todas elas, aqui não posso ficar Sou cabra desmatelado, gosto de raparicar Só chego de madrugada, eu não ligo pro azar Mulher pra ficar comigo, é do jeito que eu quiser Uma só não satisfaz, eu gosto é de muita mulher Quando eu saio do meu carro, a mulherada fica louca Uma beliscando uma, outra empurrando a outra Corre pra cima de mim, pra beijar na minha boca É mulher pra todo lado, acaba me deixando louco Eu vivo na bagaceira, no forró, no cabaré Quando eu tô na minha casa, é arrudeado de mulher É mulher pra todo lado, é na cama e na cozinha É mulher me alisando, vou transpondo a camisinha É mulher brigando feio, doida pra entrar na minha É mulher toda excitada, só de olha pra bichinha Quando eu chego no forró, já não sei o que fazer A mulherada me agarra e me chama pra meter Metei a cara no mundo, saí pra outro lugar Vou sair com todas elas, aqui não posso ficar Sou cabra desmantelado, gosto de raparigar Só chego de madrugada, eu não ligo pro azar Mulher pra ficar comigo, é do jeito que eu quiser Uma só não satisfaz, eu gosto é de muita mulher Quando eu saio do meu carro, a mulherada fica louca Uma beliscando uma, outra empurrando a outra Corre pra cima de mim, pra beijar na minha boca É mulher pra todo lado, acaba me deixando louco Eu vivo na bagaceira, no forró, no cabaré Quando eu tô na minha casa, é arrudeado de mulher É mulher pra todo lado, é na cama e na cozinha É mulher me alisando, vou transpondo a camisinha É mulher brigando feio, doida pra entrar na minha É mulher toda excitada, só de olhar pra bichinha E essa é essa rapaziada que gosta de curtir forró Simbora, raparigueiro Chão do dos teclados A emoção do forró Volume 3 Eu tenho uma cobra que é nascinha pra danar Quando vê estranho, ela logo quer ficar Um dia resolvi dar uma volta no forró Eu levei minha cobra pra ela não ficar só Eu entrei no forró pra dançar com a Claudinha Ela vem com uma dança bem diferente da minha Ela coroa, puxa a puxada lá na minha A cobra encerumada queria picar a Claudinha Queria picar a Claudinha, queria picar a Claudinha A cobra encerumada queria picar a Claudinha Queria picar a Claudinha, queria picar a Claudinha A cobra encerumada queria picar a Claudinha Nunca vi coisa louca igual essa cobra minha Ela fica nervosa com a presença da Claudinha Claudinha é safada, Claudinha é travessa A cobra deu o bote, ela grudou, foi na cabeça Claudinha é safada, Claudinha é travessa A cobra deu o bote, ela grudou, foi na cabeça Eu tenho uma cobra que é mansinha pra nanar Quando vê estranho ela logo quer ficar Um dia resolvi dar uma volta no forró Eu levei minha cobra pra ela, não fica só Eu entrei no forró pra dançar com a Claudinha Ela veio com uma dança bem diferente da minha Ela colou a coxa, a coxa dela na minha A cobra enciumada queria picar a Claudinha Nunca vi coisa louca igual essa cobra minha Ela fica nervosa com a presença da Claudinha Claudinha é safada, Claudinha é travessa A cobra deu o bote, ela grudou, foi na cabeça Claudinha é safada, Claudinha é travessa A cobra deu o bote, ela grudou, foi na cabeça Eu tenho uma cobra que é mansinha pra danar E quando vê estranho ela logo quer ficar Um dia resolvi dar uma volta no forró Eu levei minha cobra pra ela não ficar só Eu entrei no forró pra dançar com a Claudinha Ela vem com uma dança bem diferente da minha Ela colou a coxa, a coxa dela na minha A cobra esciumada queria picar a Claudinha A cobra esciumada queria picar a Claudinha Queria picar Claudinha, queria picar Claudinha A cobra enciumada queria picar Claudinha Eu nunca vi coisa louca, é igual essa cobra minha Ela fica nervosa com a presença da Claudinha Claudinha é safada, Claudinha é travessa A cobra deu, o bote ela grudou, foi na cabeça Claudinha é safada, Claudinha é travessa A cobra deu, o bote ela grudou, foi na cabeça Claudinha é safada, Claudinha é travessa A cobra deu, o bote ela grudou, foi na cabeça Claudinha é safada, Claudinha é travessa A cobra deu, o bote ela grudou, foi na cabeça Eita, essa Claudinha é parada, segura mulher Eu sou o negão de tirar o chapéu, eu chego na balada e a mulherada creu Eu sou o negão de tirar o chapéu, eu chego na balada e a mulherada creu, creu Em cima de mim, creu, creu, creu e tome creu Eu já não sei mais o que fazer de mim, eu sou de açúcar, eu já nasci assim Meu cavanhaque é doce, minha boca é de mel, eu chego na balada e a mulherada creu Creu, 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 creu e tome creu Vencei meu motorista, eu quero ficar só, deixei o carro de gatinha, caí no borocotó De dia é só cerveja, à noite o uísque é de burro, florena se eu te pego eu só quero Creu, creu, creu e tome creu, creu e tome, tome, tome creu Eu já não sei mais o que eu vou fazer, saí com três gatinhas, elas só pensam em beber Uma toma cachaça, outra uísque é de burro, tem uma que não bebe mas gosta de dar Creu, creu, creu e tome creu, creu e tome, tome, tome creu Eu sou um negão de tirar o chapéu, eu chego na balada e a mulherada creu Creu, 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 creu em cima de mim, creu, creu, creu e tome creu Eu já não sei mais o que fazer de mim, eu sou de açúcar, eu já nasci assim Meu cavanhaque é doce, a minha boca é de mel, eu chego na balada e a mulherada creu Creu, creu em cima de mim, creu, creu, creu e tome creu Pensei meu motorista, eu quero ficar só, enchei o carro de gatinha, caí no borocodom Viria só cerveja, noite uísque e redibu, morena se eu te pego eu só quero Creu, creu, creu e tome creu, creu e tome, tome, tome creu Eu já não sei mais o que eu vou fazer, saí com três gatinhas, elas só pensam em beber Uma toma cachaça, outra uísque e redibu, tem uma que não bebe mas gosta de dar Creu, creu, creu e tome creu, creu e tome, tome, tome creu mulherada Chanto dos teclados, a emoção do borró, volume 3 Eu não tenho seu amor, o que eu tenho é só paixão Eu só quero ter você, dentro do meu coração Quando ouvir a minha voz, espalhada pelo mundo Aí então você vai ver, que o nosso amor foi tão profundo Eu não vivo sem seus beijos, e sem esse lindo olhar A paixão tá sufocando, pode até me machucar Seu amor pra mim é tudo, você tem que acreditar Pra saber que eu te amo, pra saber no meu olhar Eu te amo, eu te quero Estou sofrendo apaixonado por você Eu te amo, eu te quero Estou sofrendo apaixonado por você Eu não tenho seu amor, o que eu tenho é só paixão Eu só quero ter você, dentro do meu coração Quando ouvir a minha voz, espalhada pelo mundo Aí então você vai ver, que o nosso amor foi tão profundo Eu não vivo sem seus beijos, e sem esse lindo olhar A paixão tá sufocando, pode até me machucar Seu amor pra mim é tudo, você tem que acreditar Pra saber que eu te amo, pra saber no meu olhar Eu te amo, eu te quero Estou sofrendo apaixonado por você Eu te amo, eu te quero Estou sofrendo apaixonado por você Eu te amo, eu te quero Estou sofrendo apaixonado por você Chão do Dostegados A emoção do forró, volume 3 Não vou dizer adeus pra você Eu sinto que você vai chorar Menina, isso é destino do amor Isso um dia vai cicatrizar Te dei o meu amor, você não quis Me magoou, me fez infeliz Arrependida, pede pra voltar É tarde, já tem outra em seu lugar O mal aqui se faz, se paga aqui Quem ri por último, ri melhor Eu superei agora, eu sou feliz Chegou a sua vez de ficar só A sua vez de ficar só A sua vez de ficar só Não vou dizer adeus pra você Eu sinto que você vai chorar Menina, isso é destino do amor Isso um dia vai cicatrizar Te dei o meu amor, você não quis Me magoou, me fez infeliz Arrependida, pede pra voltar É tarde, já tem outra em seu lugar O mal aqui se faz, se paga aqui Quem ri por último, ri melhor Eu superei agora, eu sou feliz Chegou a sua vez de ficar só 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 Janto dos Pecados A emoção do forró O volume 3 Tô perdidamente apaixonado por você O tempo vai passando e eu não consigo te esquecer Então por que você judia tanto desse amor? Vem logo pros meus braços e me livra dessa dor Estou perdidamente apaixonado por você O tempo vai passando e eu não consigo te esquecer Então por que você judia tanto desse amor? Vem logo pros meus braços e me livra dessa dor Eu te amo, não consigo esquecer Não vivo sem seus carinhos, vou enlouquecer Tô perdido, já não sei o que fazer Longe dos seus abraços Eu te amo, não consigo esquecer Não vivo sem seus carinhos, vou enlouquecer Tô perdido, já não sei o que fazer Longe dos seus carinhos, longe dos seus abraços Estou perdidamente apaixonado por você O tempo vai passando e eu não sei o que fazer O tempo vai passando e eu não consigo te esquecer Vem logo pros meus braços e eu não sei o que fazer Não vivo sem você Não vivo sem seus carinhos, não vivo sem seus carinhos Não vivo sem seus carinhos, vou enlouquecer Tô perdido, já não sei o que fazer Tô perdido, já não sei o que fazer Longe dos seus carinhos, longe dos seus abraços Eu te amo, não consigo esquecer Não vivo sem seus carinhos, vou enlouquecer Tô perdido, já não sei o que fazer Longe dos seus carinhos, longe dos seus abraços Chão do dos teclados, a emoção do forró, volume 3 Eu bebo todas, bebo porque me convém, bebo sábado e domingo, não é da conta de ninguém Bebo cerveja, cachaça e guaraná, quando eu caio na gandaia não tem hora pra voltar Eu bebo todas, bebo porque me convém, bebo sábado e domingo, não é da conta de ninguém Bebo cerveja, cachaça e guaraná, quando eu caio na gandaia não tem hora pra voltar O povo já tá falando que eu sou raparigueiro Que eu só vivo no porteiro querendo raparigar Vou porque posso, eu sou bonito e tenho dinheiro Já comprei uma Hilux, tenho um Astra e um Pajero Tô nem aí pra aquilo que o povo acha Chega o final de semana, eu mei tua cara na cachaça A minha vida é dentro do cabaré Porque lá eu sei que eu vivo arrudeado de mulher Raparigar, isso sim é o meu forte O povo já tá falando que se lasca eu não importo Isso é inveja, não ligo, tô nem aí Já passei num pai de santo, ajoelhei e me venzi Raparigar, isso sim é o meu forte O povo já tá falando que se lasca eu não importo Isso é inveja, não ligo, tô nem aí Já passei num pai de santo, ajoelhei e me venzi Eu bebo todas, bebo porque me convém Bebo sábado e domingo, não é da conta de ninguém Bebo cerveja, cachaça e guaraná Quando eu caio na gandaia não tem hora pra voltar Eu bebo todas, bebo porque me convém Bebo sábado e domingo, não é da conta de ninguém Bebo cerveja, cachaça e guaraná Quando eu caio na gandaia não tem hora pra voltar O povo já tá falando que eu sou raparigueiro Eu só vivo no culteiro querendo raparigar Vou porque posso, eu sou bonito e tenho dinheiro Já comprei uma Railux, tenho um Astra e um Pajeiro Tô nem aí pra aquilo que o povo acha Chega o final de semana, eu meto a cara na cachaça A minha vida é dentro do cabaré Porque lá eu sei que eu vivo arrudeado de mulher Rapariga, isso sim é o meu forte O povo já tá falando que se lasca, eu não importo Isso é inveja, não ligo, tô nem aí Já passei no Pai de Santo, ajoelhei e me venci Rapariga, isso sim é o meu forte O povo já tá falando que se lasca, eu não importo Isso é inveja, não ligo, tô nem aí Já passei no Pai de Santo, ajoelhei e me venci Rapariga, isso sim é o meu forte O povo já tá falando que se lasca, eu não importo Isso é inveja, não ligo, tô nem aí, já passei no pai de santo, ajoelhei e me venci Rapariga, isso sim é o meu forte, o povo já tá falando que se lasca eu não importo Isso é inveja, não ligo, tô nem aí, já passei no pai de santo, ajoelhei e me venci Eu adoro Eita porra! Eita porra! Eita porra!